Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, exatamente, começando mais um vídeo nesse domingo com vocês aqui E é o seguinte mano, estamos no servidor High Roleplay, esse servidor ele é focado em RP americano, tá ligado? RP americano, mas tem algumas coisas diferentes que tem nesse servidor que eu queria mostrar pra vocês, tá ligado? Esse vídeo aqui vai ser meio RP, mas mais pra mostrar pra vocês as coisas que tem no servidor, tá ligado? A gente já tá com a equipezinha ali, que a primeira coisa que a gente vai fazer é roubar uma casa Mano, se liga como é que é, nem eu sei ainda, tá ligado? Mas se liga, olha só hein mano, os caras já tá esperando nós ali, vambora Tá pronto aí? Bora, 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 bora Caminhão aqui mesmo, cadê o cara do caminhão? Cadê o cara do caminhão? Vai não? Dá, tem que abrir aqui pra mim né Nossa, aí tem que ver quem pegou o caminhão Tá meio escuro aqui galera, mas não tem que fazer não, deixa o like aí o dedo cansado do caralho Vambora, vambora, vão direto pro roubo mano, não sei, vão cortar, deixar o vídeo objetivo, que essa é a intenção do vídeo, demorou? Vambora Tá, qual é a casa, já tá marcada a casa? Tá bom, procurar uma casa boa hein, vai no olho É melhor aquelas casas lá de cima do condomínio né Tio, isso lá, tio Já tá marcada, eu marquei aqui pra gente Demorou, demorou Caralho, é o seguinte, como é que vai funcionar? A gente vai roubar a casa, eu vou ter que abrir de um jeito diferente, que eu não sei ainda como é que é Tudo, tudo que a gente pegar lá de dentro, a gente vai botar dentro desse caminhão mano Tudo, tudo que tiver dentro da casa, a gente vai botar dentro do caminhão aqui, tá ligado? Mas eu tenho que destrancar a porta primeiro, pra todo mundo poder entrar velho Vambora, vambora, isso vai dar ruim velho, certeza Ah caralho É, aqui na frente tem uns casarão, que dá pra invadir, eu acho Então vamos nele Aproveitar que tá a noite mesmo, o cara não vai ver nada Aí guys, vai ser agora hein mano Qual o caso, qual o caso, essa aqui mesmo? Primeira? Essa da frente aqui, pô, tá uma coisa, não vai ver nada Essa daqui, essa daqui então, essa aqui Essa é bacana Vambora, vambora guys Vamos sair e tirar o cinto, ó Fica um barulhinho diferente, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, ó Esse aqui é um menuzinho, ó Tá utilizando arma e rádio, fica meio amarelinho dos lados Aqui tem o dinheiro sujo Vou mostrar várias coisas hoje pra vocês, fica aí caralho Aí, aí, aí Vamos ver onde fica a porta aqui dessa casa Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Cadê? Ih, não parou Cadê? É ali, 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 ali É aqui, é aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha Vou tirar a arma da mão aqui, guys, rapidinho Ih, tá aqui não? Não é aqui não? Não, nem não Nessa casa aqui não, eu acho Aqui nessa porta aqui não, né Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha Procura a porta aí Tá aqui não, né? Talvez a porta tá aqui por frente aqui, mano Vambora, essa casa aqui tem aquele cadeadão lá, tá ligado? Vambora, guys, essa casa não dá não, guys Já deu ruim a primeira, vambora pra próxima Essa aqui não dá não, vambora Vambora, então é essa aqui mesmo Os casaram aqui mesmo Vambora, guys, vambora Meu Deus Ui, tá bem, tá bem Bora, vambora Deixa eu ver se essa aqui vai dar, guys Vamos ver, hein? Aê, calma aí, calma aí Vambora, vambora Errou! Calma, calma, velho quebrou aqui Calma, calma Vai escutar no... Errou! Entendeu? Vai fechando um barato Tá, tá, calma aí Que o bicho é ruim aqui Nossa, mano Calma aí Caralho, velho Nossa, mano Eu vou quebrar tudo, velho Foi, foi, foi Consegui, consegui É isso, vambora Vambora, vambora, vambora Como que entra aí? Como é que vai? A porta tá meio trancada ainda Ó, guys, agora aqui, ó Vão entrar Que acabei de roubar, tio Agora vão roubar as coisas Caralho, tá levando aí já, tio? Vambora, vambora, mano Dá pra pegar alguma coisa aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Caralho, peguei uma geladeira, mano Que isso, velho Peguei uma geladeira aqui, tio Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos sair Nossa senhora, mano Ai, ai Tá muito pesado isso aqui, velho Nossa Cuidado Nossa, que geladeira é essa, velho Coloca no carro Nossa, onde? Nossa, chegou, tá aqui Chegou outro carro Ai, guys, tô puxando pro lado errado É pra cá, ó Pronto Aê Aê Vamos lá, vou pegar mais Vou pegar mais Agora foi, guys Voltei lá, tio Vamos roubar Mano, que troço doido, mano A gente tá roubando tudo da casa Vamos pegar mais, vamos pegar mais Os caras tão roubando tudo, tio Quero ver Eu quero pegar mais aqui, mano Vambora, vambora Mano, pior que depois daqui Que a gente roubar A gente tem que levar tudo Pra loja de penhoras Vou pegar aquela TVzona lá, tio Vou pegar a TVzona Vou pegar a TVzona Aí Ah, essa aqui vai ser difícil, hein, mano Cadê? Já pegaram a TVzona? Pegou, pegou Aí Vou descer no quarto ali, vem cá Calma aí, só levar esse rádio aqui, calma aí Vou levar o radinho ali de som Mano, que negócio massa, velho Pô, é isso que dá vida no jogo, mano Eu já falei pra vocês Detalhe, mano Olha que troço doido A gente entra na casa e rouba as paradas, velho Olha isso, velho Cadê, cadê os carros, meu? Ué, cadê os carros? Já foi? O que aconteceu com os carros? Eu acho que foi, não sei Vamos colocar naquele... Tá ali, tá ali, tá ali Ó, os carros ali Eu acho que o cara tá lá embaixo Na parte de baixo, hein Deixa eu ver Deixa eu só pegar só mais uma coisa aqui dentro Vou pegar só mais um Os outros caminhos já saíram já pra vender, velho Ih, já não dá mais, já não dá mais Ih, já era Já era, já era, já era aí Já deu tempo já, mano Agora não consigo mais entrar Já era, já era Vambora, vambora Vambora, vambora, mano Vou vender essas paradas aí Ih, tem que pegar outro... Tem que tirar outro carro aí, mano Vambora Vambora, vocês viram ali, né, mano Ó, chegou com a Master Peak Já, tá ligado? Já fiquei com aquele negocinho ali Quebrei muito, sabe? Pra aprender Mas entramos nas casas Pegamos, pegamos Uma geladeira, irmão Geladeira, tio Botamos tudo dentro dos carros Os caminhões Os outros carros já saíram já pra vender E agora a gente vai pra loja de penhor, tá ligado? Que é lá que a gente vende todos os negócios, entendeu? A gente vende tudo que a gente pega ali A gente vende nas casas de penhores E lá vai ter uma parada diferente também Fica aí, mano Vocês vão ver que tá uma parada diferente O que que é que você tá querendo fazer? Pra esquerda aqui, na real Pra esquerda, pra esquerda É válido a gente tentar roubar uma casa maior, entendeu? É, dá pra gente tentar Mas se quiser outra casa Vão, 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 vão Vão, vão, vão Tá aqui mesmo? Maior também? Essa dá, essa aqui dá, hein Vambora, vambora, vai Só aqui, rapaziada Errou! Meu Deus, quebrou Puta que pariu, calma Errou! Nossa, velho É muito difícil isso aqui, velho Errou! Caralho, nossa senhora É o seguinte Tem que ficar um aqui fora tomando conta dos caras Errou! Tá, essa aqui acho que eu já entendi, guys É pra cá, tudo pra cá Tô escutando sirene Errou! Meu Deus, mano, sirene não Errou! Meu Deus, tá quebrando tudo Fui, 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 fui É isso Foi, foi, fui, fui Entra, 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 entra Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vão lá embaixo lá Vão com você aí, vai Vambora, vambora Caralho, tiozão Vamos rapelar tudo a casa aqui, mano Vou descer mais aqui então Caraca, também não tem nada Vou pegar Aqui, 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 vai isso aqui Aí, porra, tô querendo levar uma mesa Caraca, vou levar a mesa Vamos embora Caraca, até eu subir isso aqui tudo Pra levar da casa É muito massa isso aqui Olha o cara roubando um solzinho Tá, porra Falei embaixo, ia pegar um PC Pegou um hack, só tinha um hackzinho Alguém já passou a limpo aqui Pode jogar fora e pegar outro lá, tá ligado Não, dá nada, dá nada Isso aqui tudo vale dinheiro Tem tempo, guys, tá ligado Tem que dar uma rapelada rápido nisso aqui Aí, botamos dentro do carro Foi rapelada, aquela casa lá Foi pouca coisa também Nossa, o cara levando ali, vou pegar a geladeira Caralho, velho Nossa, essa geladeira é muito pesada, mano Essa geladeira é muito pesada É muito pesada, guys Puta que pariu, velho Nossa senhora, ainda bem que tá aqui do lado, velho Nossa, mano Levar uma geladeira é foda, velho Vou levar, vou botar aqui a geladeira Aí Eita, até o sofá, mano Que isso Tá perdendo nem o sofá, velho Caralho, é muito engraçado esse roubo, velho É muito bom isso aqui, velho Agora eu vou levar o radinho aqui, de boa Caralho, imagina quanto vai dar isso aqui, mano Deve dar uma grana, hein, velho Eu tenho que ver onde que tem bebida Que isso aqui ele falou que dá bom dinheiro, velho Bebida, vambora O cara voltar da casa dele não tem nada, velho Aí pronto, peguei um radinho Peguei um toca-fitas, mano Na casa dessa tem um toca-fitas, velho Vambora, tio É, essa aqui é a última coisa que a gente roubou Agora a gente vai vender, mano Como eu falei pra vocês, mano Tem muita coisa Dá pra você invadir todas as casas, velho Todas as casas dá pra vocês invadir, mano E pegar as paradas, velho Imagina Quero ver quanto de grana que vai dar isso aqui Tanto de coisa que a gente rapelou dessa casa, velho Vambora, vambora, guys Agora a gente vai vender, mano Vamos lá na loja de penhor, tio Loja de penhor, se puder Aí, vambora Aí, guys, chegando, hein Tão chegando na loja de penhor, hein Chegando na loja de penhor Aqui pra vender as paradas, tio Aqui, ó Olha aqui a lojinha lá, ó Olha a lojinha, mano Aí, 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 aí Tá bom, mano Safe, safe Vambora, vambora Eita, porra Calmei Tá caralho Já me derrubou aqui Tá de boa, mano Vamos pegar as coisas aqui dentro aqui Deixa eu pegar o quê? Pegar a televisão zona aqui, né, mano Quer dizer, peguei um monitorzinho aqui Tá de boa, né Vambora Mano, que negócio massa, velho Que IRP maneiro, velho Só que eu acho que eu tô com arma na mão Tô não, tô com radinho Que IRP massa, velho Isso aqui, mano É outra Outra É diferente, né, velho Agora a gente vem na loja de penhor E vende as paradas, tá ligado, velho Ó Vamos aqui, vamos aqui Aê Valeu Valeu, mano A gente ganha dinheiro sujo, velho É dinheiro sujo, tio Vambora Vambora pegar mais Vambora pegar mais, velho Vendemos Vendemos Vambora pegar o quê aqui? Vambora pegar a porta? Tem caralho Coisa Coisa aqui, mano Vou pegar um sofá Tá ligado, tio? Eu sou forte, mano Nossa senhora, velho Sofazinho aqui, mano Vai ter que entrar por aqui por trás É, velho O sofá só passava por ali Vou vender o sofazinho aqui De boa Cadê? Aê, mano Quanto que a gente ia estar aqui Com o dinheiro sujo, mano? Aqui, ó Três mil Trinta e sete mil Eu não vi quanto que deu isso aqui, mano Agora é o seguinte Eu vou vender só isso aqui E a gente vai vender tudo E eu vou mostrar outras coisas Que tem dentro dessa loja Olha isso aqui, mano O cara com um sofazão, tio Com um sofazão pra vender, mano Vendi Agora vamos ver quanto dinheiro que é, mano O outro tinha trinta e sete Ó, trinta e sete e duzentos Tinha, né? Ela foi pra trinta e nove e setecentos Então dá, assim, uma graninha boa, mano Dá pra ganhar uma Você dá uns cinquenta mil e sessenta, velho Uma casinha que você entra aí, mano Você ganha uns cinquenta pau, fi E antes de prosseguir Deixa eu mostrar uma paradinha nova que tem aqui Calma aí Deixa eu só tirar essa raiva da mão Ih, não dá Tá É o seguinte Tá ligado isso aqui? Vapor Se liga nisso aqui Usar Olha agora, hein Vamos usar o vapor Ó Dá pra usar o vapor, mano Olha isso Tem um vapor na minha mão Só que tem uma porcaria de um rádio ali Tá vendo? Deixa eu tirar o rádio da mão Eu sei como é que tira, calma Pronto Agora sim, ó Tô com um vaporzinho aqui Ó lá Se você quiser, ó Dá uma coisa errada no vaporzinho elétrico Tá ligado, ó Vaporzinho, ó Vai te seguindo, ó Agora eu tenho um narguile, mano Eu vou pedir pros caras pegarem o narguile Cadê? Cadê o narguilão? Dá uma testada ali não, narguilão? Opa Cadê? Pega lá o narguilão Tem, tem Tem, tem aqui, tem aqui Deixa eu botar a parada aqui, ó Pra comemorar aqui Aí, ó Calma aí Agora eu venho aqui, gás Olha aqui, ó Eu pego a paradinha aqui, ó E aí cada um vai usando Se liga, se liga, ó Vou deixar bem certinho aqui, ó Ó Olha a fumaceira Olha a fumaceira Olha a fumaceira É o quê? Como que fuma? Mas de máscara não dá, né, mano? Aí, tá ligado? Vocês entram, fazem o white list aí certinho, né, morô? Vou mostrar outras coisas agora pra vocês Já vou Ó, gás Outra coisa interessante pra mostrar pra vocês aqui, ó Todo, todo o gueto aqui Tem uma cor, tá ligado? Olha como é que fica a cor do local, mano Toda essa área aqui é do gueto, ó Esse daqui é uma gangue Que é os balas Que eles dominam Lá na frente, já tão vendo lá, ó Aqui na frente já tem outro que é verdinho, ó Essa área toda aqui é deles, ó Então, tipo, fica bem destacado, tá vendo? Olha que diferença Fica bem destacadão aqui, ó Dos caras pros caras, ó Os verdinhos Aí no mapa dá pra ver Tipo, aqui, ó Tem um aqui Outra aqui E já tem um aqui embaixo Amarelinho Vamos lá na amarelinha mostrar pra vocês, ó E aqui tem amarelinha Sabe que é uma perto da outra? Então pode rolar muita treta, tá vendo? Amarelinha aí, ó Os caras da amarela Cada um tem um nome, tá ligado? Não sou obrigado a saber também qual os nomes, não Deixa eu só dar uma olhada Se tem mais aqui pra cima Ah Vocês estão vendo essas áreas aqui com as bolas? Isso aqui, eles podem dominar Essas áreas E eles vão ganhando coisas Depois que domina essa área, tá ligado? Então tem muita guerra Pra poder dominar essas regiões, ó Tá vendo? Tá tudo rosa Então os caras da rosa Que a gente tava lá embaixo Eles dominaram tudo isso aqui Os balas, ó Dominaram, dominaram E dominaram aqui, entendeu? A parada também maneira Que tem Tem de dominação E a qualquer hora, irmão O número máximo Tipo assim Se tiver mais pessoas dentro da região Do local por um tempo Ele domina a região, tá ligado? Então É a bala como, irmão Dá pra fazer, tá vendo? Tá vendo aí? O RPzinho dá pra Dá pra planejar Uma parada doida com isso aqui, velho Agora a gente vai ver Como é que é a fabricação da droga E como que faz a lavagem delas Demorou? Vambora Vamos pular Que o vídeo já tá ficando Meio grandinho, tá ligado? Vambora Vambora, guys Aqui agora é a produção Da droga, tá ligado? Uma das produções Que tem é essa daqui, ó A gente vai produzir aqui Vai pegar aqui A parada roupinha aqui Pra poder coisar, tá ligado? Agora vamos aqui dentro Aqui dentro deve ter alguma coisa Pra pegar, não sei Porra, precisava ficar careca, velho A outra ali ficou careca Acho que aqui dentro Pega os materiais Deixa ela mexendo ali Qual material que eu pego lá dentro? Ou não precisa? Não, não precisa não Mas pode deixar Aqui, ó É tudo aqui mesmo, entendeu? Ah, é tudo aqui mesmo Entendi, entendi Tá, deixa eu pegar aqui E tem também um outro item aqui, ó Aí, pegamos aqui, ó Vamos aqui, guys, ó Pegando aqui a droga Olha isso, mano A droga aqui Agora a gente vai levar Pra um outro local Aqui de estágio Aqui, ó Ah, agora a gente vai deixar Tipo pra dubar Aham, deixa eu pegar aqui O material Nossa, recebi óleo de rachis Ave Maria É aqui, gente? É, vou pegar aqui Não, não, tem que pegar ali o material Isso, boa Agora vem aqui, ó E aqui a gente termina de produzir ela, ó Ah, agora aqui a gente vai fazer a parada, guys Aqui a droga aqui, ó Vamos ver Ih, tem um cara aqui Que duido, vai dar ruim isso aqui, mano Ah, aqui, ó Aperta aspas Aí tem aqui, ó Montar, ó Vou montar De boa Agora já botando aqui Entendi, entendi Depois que faz o prensado Tem outro estágio? Tem, tem outro estágio Mas aí você teria que pegar ela ali com fertilizante Que a gente comprou lá na loja Ah, entendi Aí é outro preço, entendeu? Entendi, entendi E com a dominação lá das zonas de gangue lá Que tem no mapa Vocês ganham também um item que vocês usam Para fazer a última pureza, entendeu? Ah, entendi E o valor aumenta então, né? E o valor aumenta, sim Entendi, entendi Então aqui prensado já está pronto para venda, né? Se o cara quiser vender Pronto para venda Entendi, entendi Aí é o seguinte Agora vamos dar uma limpada nesse dinheiro aqui Nosso aqui, tá ligado? Que a gente coisou lá Que é melhor, mano Vamos guardar essas paradas aqui Então é isso aí, guys Agora a gente vai dar uma limpada lá no dinheiro Que a gente conseguiu Que eu só vou guardar essas paradas aqui E já volto com vocês Calma aí, mano Vocês estão vendo que eu estou com dinheiro sujo aqui, ó Estou com 44 mil de dinheiro sujo O que a gente vai fazer agora, mano? Deixa eu tirar o rádio da mão Tem que pegar ali o papelão, né? Pegar o papel ali certinho, né? Tá, guys Agora é o seguinte Tem que com 64 mil Vamos aqui pegar o papel Ó, a gente tem que pegar esse papel aqui Aí eu insiro o papel aqui? Isso Vou botar o papel aqui, então Boa Aí pega ele aqui, ó Aí, ó Inserir o papelzinho ali, guys Olha o que ele vai fazer, ó Vai virando dinheiro de verdade, tá ligado? Vai limpando a grana, ó Aí chegando aqui A gente pega o papelzinho, tá ligado? Já pega aqui certinho, ó Olha aí, ó Bolo de dinheiro Pegando o bolo de dinheiro O que a gente vai fazer? Tem que cortar, tá ligado? Agora faz o que? Sim, sim Agora, guys Agora eu tenho que vir aqui na prensa aqui, ó E cortar o dinheiro, tá ligado? Ó Ó, 25k, ó Vem aqui, ó E corta, ó Cortou certinho 25k, ó Agora se eu vir aqui O dinheiro vai estar limpo Cadê, ó? Já tô com 29 Não tinha isso tudo aqui, tá ligado? O limpo, mano Aumentou Agora eu vou fazer mais um bolo Por quê? Por quê? Porque eu tenho 34 mil aqui ainda Então eu vou lá pegar papel de novo, ó Pega o papel aqui, ó Novamente Bota aqui, ó Pode botar aqui também, ó Já bota aqui papelzinho Agora ele vai virando dinheirinho limpo Tá ligado, ó Vai virando dinheirinho limpo Pá, pá, pá A gente já pega aqui novamente E corta o dinheiro, tá ligado, ó Cara, é muito massa esse tipo de coisa É um detalhe que eu gosto, mano Já falei pra vocês, mano Aí eu venho aqui, ó Uma paradinha Tá bom, Tom Tenho 30... 25k, safe, ó Pronto, ó Limpamos a grana, tá ligado? Agora ele tava com 29k Tô com 54k E ainda tem 4 mil Ou seja, não tem como eu limpar Tem que juntar 25 mil certinho Porque tem uns montantes certinho Pra poder ir lavando Caralho, maneiro, mano Ele aqui, olha os detalhes maneiros também Os dinheiro aqui dentro, ó Dinheiro aqui só Tá ligado? Lavando As notas tão tudo manchadas ali, ó Estão tá lavando a nota, tá ligado? Porque é nota de banco Guys, é o seguinte, hein, mano Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que é o roubo da lojinha, tá ligado? Já é minha segunda tentativa, velho Deu erro na primeira Vambora, hein, mano Pra roubar a lojinha Como é que é o sistema novo aqui, mano? Primeiramente você rouba a registradora Aí depois que você roubar ali Você vem aqui dentro e pega o dinheiro, tá ligado? Ali dentro dá pra pegar também, mano Então eu vou embora aqui na registradorinha aqui, mano E é um sistema diferente, tá ligado, velho? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó Ó Agora é o seguinte, eu tenho que ouvir, ó Calma aí, eu vou zerar a primeira parada aqui Calma, calma Vou zerar aqui Cadê, 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 ó Tá zerado, beleza? Eu vou tudo pra direita Assim que eu ouvir um barulho diferente Eu vou voltar tudo pra esquerda E aí eu vou destrancar o cofre Vambora, hein, ó Ó 20, ó 15, 16, 18, correto? 18 Então aqui já destrancou um aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar O 18 De boa 20 19 18, correto? Vamos ver? Você não conseguiu decifrar o cadeado Ah, mano, tá de sacanagem, mano Eu fiz certinho Quando der aquele barulho Eu vou tentar abrir já o cofre, velho Ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem Ó, aqui do lado já tem, calma Deixa eu zerar, deixa eu zerar Ó, vou zerar Olha só, hein Vamos ver, vamos ver como é que vai agora, ó Opa, destrancou Vamos ver? Aí, consegui desgrama É isso, velho Não tinha que voltar nada, não Eu sou muito burro, velho Peguei muito dinheiro sujo, deixa eu ver Nossa, mano, tem muito dinheiro aqui, ó Agora eu venho aqui, ó E pego a parada Deixa eu ver se é isso mesmo Não é isso, não? Ué, 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 ué Cadê o dinheiro sujo, tio? Ó, deixa eu esclarecer uma burrice que eu fiz Tá bom Se você roubar Aquela parte da frente Você não consegue roubar a parte de trás lá, entendeu? Então, ó, já fiz uma limpa lá Só escolhe, tá ligado? Ou você rouba aqui Ou você rouba lá atrás, entendeu? Então, como eu já mostrei pra vocês como é que rouba aqui Agora eu vou na parte de trás É que chama a polícia É o que faz os caracuá, tem, moro? E o cara vai me ajudar Ele já tá chegando aí já, hein, mano? Vambora, hein? Eu vou começar, hein? Ó, ó Ih, já tô chegando Já tô pegando já, mano Aqui Aqui a gente vai pegar sem senha, tá ligado? Aqui não precisa de senha, não Só vai pegando dinheiro, ó O problema é que a polícia pode chegar, ó Olha o tempinho ali em cima Ó Tão pegando aqui Tão pegando ainda, ó Tô com 178 mil aqui ainda Tá vendo aquela barrinha da direita? É ela que mostra que eu tô pegando ou não a parada, tá ligado? Ih, mano A polícia chegou, hein A polícia chegou, hein? Só que tem um amigo meu que já tá aqui, ó Aí, aí Calmei, calmei que eu tô terminando aqui Tô terminando aqui de pegar, hein? Tem uma hora, tem uma hora Termina logo, pô Deixa eu ver quanto que eu vou pegar Peguei, peguei o dinheiro sujo Deixa eu ver quanto de dinheiro deu 179 376 Mano, dá muita grana, véi Dá muita grana Vambora, vambora, tio Vambora E aí, e aí? E aí, e aí? Negocie lá, negocie lá Finge que eu não tô aqui Negocie lá Tá, tá Opa Tranquilo, tranquilo Opa Tranquilo, senhor? E aí, filho De boa Tá tranquilo, senhor? E como é que o senhor vai? É, doutor Complicado, né? A gente tá precisando de uma graninha em casa, doutor Aí eu vi que aqui tava um pouco mais fácil de pegar, né? Aí E o senhor da loja aí? Que que você esculachou ele? Nada, jamais esculachou ninguém, não, doutor Só falei pra ele que ia pegar uma grana ali atrás Aí ele já levantou as mãos, tá tranquilo Oi, por que que você tá nessa vida aí, filho? Então, doutor É uma parada mais fácil, né, doutor Digo, conseguir uma grana, né? Eu sou meio vagabundo Não gosto de trabalhar, né? Entendi Então eu gosto de dinheiro mais fácil Certo Vocês fizeram algum refém aí? Como é que é? Nada, nada, doutor Só tá eu mesmo e a alma mesmo, doutor Tá tranquilo, ó Não, certo Então, filho Te dá uma proposta aí de vida nova, entendeu? Entendi Vamos lá ver essa vida aí, entendeu? Ué, dá pra gente fazer isso aí, doutor Se você deixar eu entrar no meu carro e ir embora Eu vou pensar Então, isso eu não posso deixar acontecer, entendeu? Aí já... Ó, ganhei uma grana em gás, já o salário E fazendo o meu dever, entendeu? Posso fazer o seguinte Posso ir reduzindo sua pena aí pela metade Se o senhor se integrar, entendeu? Não dá, doutor, não dá, doutor Tem gente que precisa esse dinheiro, doutor, lá em casa Entendi, é, então vocês preferem então da pior forma? Infelizmente, né, doutor? Então, aí já é com você Entendeu? Eu me garanto aqui na mão, doutor Eu tô tranquilão, doutor É... Faz o seguinte, é pra você ver, né, Steve? Olha como que ele é Exatamente, é muito tempo de treino, doutor É, tá bom, é Então, a gente também treinou bastante pra chegar onde a gente tá aqui Entendi, entendi Então, faz o seguinte, então, filho É... Vai lá pra trás, lá Tranquilão, doutor Vou ali atrás ali, pegar o restante do dinheiro ali É, fechei Meu amigo, cara Isso vai dar muito isso aqui Eu vou tomar-lhe uma balaça E aí, e aí, o que a gente vai fazer? Ó, eu queria ficar lá na prateleira Mas eu não vou fazer isso, não Que aí fica melhor pra frente, entendeu? Entendi Então, eu vou ficar aqui na frente Ó, eu consigo subir aqui Calma, calma Eu vou subir aqui Ai, porra, vou entrar lá Vou meter balão em todo mundo, caralho Opa, tiro, tiro Ó, tiro Isso, vou entrar agora, guys Pipoco comeu, velho Pipoco comeu, mano Vou ficar esperando aqui, tá ligado? Isso aqui é uma negativa boa Ih, o cara tá aqui dentro, hein Ó Já foi um, já foi um, já foi um Um já foi, já foi, já foi Só faltou uma mina aí Tá faltou uma mina Vamos lá, vamos lá Foi, 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 foi Bora, 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 bora Vai, 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 vai Mentira da porra, matei os dois Que mentira, velho Vambora, vambora Que isso, caralho Bala comeu, falei, porra Ah, não dá Tem que dar chance não, caralho É assim mesmo Bora, vambora Tá de brincadeira, né, mano É lógico, só porque não tá valendo esse RP Se fosse valendo, eu tinha tomado duas balas, velho Certamente Vambora Então isso aí é o roubo que tem, mano Roubo de lojinha, demorou? E aqui você foge, tá ligado? Aí você já sabe o que tem que fazer, mano Agora eu vou mostrar as outras coisas que tem também Lojas diferentes DP diferentes Mecânica A gente já vai direto pra mecânica, irmão Guys, essa daqui é a mecânica, mano Olha isso aqui Essa mecânica Que troço doido, tio Olha o tamanho dessa mecânica, mano A gente vai entrar de carro aqui dentro, ó Vamos dar uma olhadona aqui dentro, mano Olha o tamanho disso aqui, velho Você tá ficando doido, mano Olha isso aqui, mano É muito sinistro, velho Caralho, velho É gigantesco, mano E tem a parte lá de cima também, tá ligado? Tem o andar lá de cima que a gente vai dar uma olhada também Eu acho que tem, né? Eu não vi direito Mas parece que tem, ó Tem como subir aqui, ó A gente vai deixar nosso carro aqui, ó Pro mecânico consertar Deixar aqui Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, guys Olha só que toço doido, mano, ó Tamaizão da mecânica, tio Você pode subir aqui Conversar com os caras, tá ligado? Aqui é a sala de quem? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui é a sala pra você comprar ou falar com alguém Caraca Troféuzinho de carro E os caras ali, mano, ó Troféu de mecânico Que isso, mano? Olha essa visão que o cara tem, velho O cara da loja, mano Consegue ver toda a mecânica daqui de cima, ó Nossa, é muito doido, velho Muito top, velho As paradas que tem no servidor Deixa eu ver aqui embaixo Agora eu vou pedir pro mecânico consertar Essa parada aqui desse carro Porque é um... Diz o cara aqui que é um RPzinho diferente, tá ligado? Pra consertar o carro Não sei ainda como é que é Deve ter algum sistema pra consertar, tá ligado? Ele tá amassado na frente, doutor Ixi, mastigaram o carro, hein? Exatamente, velho Tá dando uma porrada na frente ali, doutor Ó, vou ver aqui, vou ver Ele tá verificando ali as pecinhas Pá Ah, você tá botando o macaco aí pra levantar o carro, né? Entendi, entendi Só o carro não levantou, mas tá safe, mano O dano maior tá aqui na frente, entendeu? Entendi, entendi É isso aí, ó Eita, porra Caralho Que porra é essa, mano? O cara foi lá debaixo do carro, voltou Ué, o carro, pensei que o carro ia levantar, mano Será que é por causa do carro? Tá aí, meu amigo, novinho Só sair correndo É, doutor, deve tá mesmo, doutor Nos seus olhos aí, doutor Deve tá bem novinho Doutor, você comprou essa carteira agora de mecânico, doutor? Nada, nada O carro tá todo quebrado ainda, doutor Tá metendo louco Que isso, novinho Ô, novinho Que isso, doutor Ah, talvez a gente tava querendo um carinho do senhor aí, porra Pode crer, pode crer, porra Entendi, entendi Agora tá inteirinho mesmo, doutor Ele melhorou aí, o martelinho de ouro aí? O martelinho de ouro ficou bom, hein, doutor Parabéns aí, irmão Valeu, quanto que ficou aí, irmão? Pra você, cortesia Da casa Muito obrigado, doutor Bom trabalho pro senhor, então, hein Agora é o seguinte, mano Então, aquilo ali Qual o sentido? Tem um macaquinho que ele usa pra levantar o carro E depois ele fica debaixo do carro Eu não sei se foi por causa desse carro Acho que ele não levantou o carro Mas eu acho que levanta, tá ligado? Levanta o carro O macaquinho E aí o cara fica debaixo Concertando Eu acho que é assim, entendeu? Eu acho, não sei Mas vambora aqui Agora deixa eu mostrar as últimas coisas que falta aqui, mano Que é o que? As lojas As lojas de roupa, mano Vou mostrar as lojas de roupa pra vocês, irmão Olha que loja top Olha isso aqui Se liga nessa loja da Adidas, mano E Adidas e Nike, tá ligado? Essa aqui é uma loja customizada, irmão Então vende de tudo Adidas, Nike Fila, Reboque É de todas juntas, tá ligado, mano? Deixa eu guardar essa arma aqui, mano Tá metendo no louco Mano, olha a entrada dessa loja, mãe Que negócio doido, velho É diferenciado, né, mano? Olha isso Aí, é diferenciado, mano Olha isso aqui, velho A frente, mano Vamos entrar aqui, ó E aqui a gente já vê já de início aqui É diferentinho Aqui tem um monte de roupa, tá ligado, ó Bonézinho da Adidas, tá ligado, ó Que tem aqui pra você comprar Da Fila Aqui tem umas roupas diferenciadas Aqui já tem um tênisinho da Adidas também, ó Outro de tênis girando, ó Tênisinho girando, pá Mais roupa da Puma, Fila Reboque Neymar, velho Ney, não sei o que lá, mano Neymar já apareceu ali já também É, porra, Neymar é sinistro, caralho Bonézinho Pá, o que é isso aqui? Vestiário, ó Vestuário, ó Aqui é o vestuário do local Dá uma olhada, ó Ah, muita gente gosta de ver Primeira pessoa, terceira Vou botar a mesma coisa aqui Aqui é o local pra você se trocar também Tá ligado? Mostra mais tênis Que top, né, mano? Olha os detalhezinhos Olha essas lojas aqui, doido, velho É, muito massa, velho Nikezão ficou top pra caralho Olha isso Cê é doido, mano Agora eu vou mostrar pra vocês A última coisa Que é a DP Aí chegando na DP, guys Como eu falei pra vocês É RP americano, mano Eu dei uma olhada nessa DP, tio E aí, bicho é sinistro, hein, mano Vamos dar uma olhadinha aqui, velho Oh, aquelas balas que eu dei lá Vai, vai, tio Eu sou matador, caralho 69, aí, ó Departamento 69, mano Olha como é que é os detalhes Tá ligado, tio? Olha isso aqui, mano Vamos entrar na porta da direita aqui Eu não sei qual que é a porta que tem que entrar Ó, vamos entrar por aqui, ó Já tem uma saída ali, ó Tem uns caras já de carro ali Deve ser uns caras que comete bala, tá ligado? Que eu sou matador, mano Aí aqui, ó Aqui é o pronunciamento do Sei lá, velho Da policial Do Não sei o que E aqui o pessoal A sala de entrevista, mano Top, né, mano? Olha o detalhezinho Aí aqui, ó Aqui a gente pode subir ou descer Lá embaixo deve ter as celas, né? Deixa eu dar uma olhadinha antes da gente subir Ah, não Aqui embaixo é a garagem deles, ó A garagem, ó Olha lá O cara subindo lá, correndo Deve ser bandido Olha lá, é bandido Bandido que subiu correndo, mano A policial que eu dei uma bala Tá bem ali já, mano Vamos subir aqui Vamos subir Ó, aqui, ó Aqui já é outro andar, ó Olha como é que é detalhado, mano A parada, velho Pra quem gosta de fazer RP de polícia Olha essa porta, mano Oxi Não dá pra passar, velho Caralho É muitos detalhezinhos, mano Isso é doido Vai ter como o cara acessar as câmeras Por aqui, tá ligado, ó Tá vendo essas câmeras aqui? Ele falou que vai tentar botar Pros cara poderem ter acesso Às câmeras de lojinha Essas paradas Tem várias salinhas Aqui é a sala do cara Poder ensinar alguma coisa também, ó É muito top, tá ligado, velho Os detalhezinhos da parada, velho É porque é RP americano, né? Tem muito RP nos Estados Unidos também, tá ligado? E aqui a gente sobe Vai pro L ponto, né, velho Provavelmente Vamos ver aqui Deixa eu dar uma olhada É isso mesmo Aqui tem o L ponto, ó E aqui você pega Tá ligado a parada, tiozão Sou trouxa do caralho Ah, e antes de terminar Vou mostrar pra você O carro da polícia, tiozão Olha o carro da polícia, mano Se liga só, mano Se liga, guys Olha os carros da polícia Que tem aqui, mano É um covertão, mano Olha o corvette, tio Esse corvette é muito doido, mano Olha isso aqui, velho E também tem uma Ferrari, mano Como eu falei É RP americano, tá ligado, velho Então é só Ah, mas tem carro que bate Eles têm, mano Tem vários carros na concessionária É muito carro mod Também tem Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Então se vocês quiserem jogar Entra no servidor dos caras aí, tá ligado? Tá aí na descrição do Discord Tá aí como faz o whitelist Tudo certinho, tá ligado? Lá no Discord dos caras Então deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Gravei as pressas É duas da manhã, fi Duas da manhã desse dia Que você está vendo esse vídeo, irmão Então tem que editar Eu tenho que enviar Então deixa o like aí, mano Na moral, velho Deixa de ser trouxa, mano Tá ligado? E se você quiser jogar no servidor Então não sai no Discord dos caras aí também Demorou? Eu sei que muita gente gosta Esse tipo de RP aqui, ó E agora eu vou testar também O carro da polícia Já que eu tô aqui, mano Que se dane, ó Ó Como é que liga a sirene? Ah, vamos testar pelo menos na reta Como é que é esse carro? Não vou testar não Senão é muito abusado também, velho Porra, já roubei os caras Já matei Não, deixa quieto aqui, mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo Mas eu tinha essa arma da mão aqui E fui, irmão Valeu Tchau 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 Tchau